Apesar da forte pressão promovida pela APUESP e entidades ligadas ao funcionalismo estadual, o projeto de lei complementar 26 foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, na noite dessa última terça-feira, com 50 votos favoráveis, três apenas a mais do quorum mínimo exigido. A presidenta da APUESP, a deputada estadual, professora Bebel, que trabalhou intensamente nos bastidores e em plenário contra a aprovação dessa reforma administrativa, inclusive participando de Assembleia dos Professores em frente à Alesp, antes de participar da sessão, votou contra a propositura. A professora Bebel conta que após a votação principal, a bancada do PT na Alesp votou favorável a mensagem aditiva ao governador que foi apensada ao PLC 26. Bebel diz que, embora encaminhado de forma irregular, uma vez que seu conteúdo deveria se configurar como um projeto de lei específico, com tramitação regimental, o aditivo foi aprovado porque garantiu a prorrogação dos contratos dos professores da categoria O e aos demais temporários que vencem ao final deste ano para o final de 2022. No entanto, a parlamentar diz que é preciso fazer concurso público lá. A presidenta da APOESP, a deputada estadual, professora Bebel, conta ainda que neste aditivo foi aprovado o recurso do governo que queria limitar os salários dos temporários a 90% dos salários dos efetivos, mantendo equiparados aos demais a eliminação do prazo de 5 anos para que professores e professoras que sofram alguma punição voltem às escolas PEI, que é o Programa de Ensino Integral, e também estabelece novos critérios para promoção na carreira de funcionários de escolas. Legenda Adriana Zanotto